Bom dia, aos inscritos do canal Guerreiro do Mar Na hora que está acompanhando aí o canal Eu tinha falado no vídeo antes aí Que ia chegar a temporada dos camurupim E eu falei pra vocês que em nome de Jesus ia dar certo Eu filmar aqui um camurupim pra vocês Infelizmente, a gente, felizmente e infelizmente Felizmente a gente conseguiu pescar um de manhã A gente saiu da nossa casa por base de 3 horas da madruga A gente chegou aqui mais ou menos umas 4 horas, 4 e meia Aqui nós estamos num pontozinho de 7 quilômetros Um pesqueiro aqui de 7 quilômetros da costa A gente conseguiu, quando a gente chegou logo aqui Ainda com o escuro, por volta das 4 e meia Antes das 5 a gente conseguiu visgar esse peixe aqui E eu vou falar pra vocês, infelizmente não deu pra gravar Porque era escuro e o celular não tem como O flash não ia alcançar o peixe Então eu decidi não gravar Mas eu vou mostrar pra vocês aqui A isca, o jeito que a gente pegou ele, entendeu? O anzol ainda tá nele, inclusive Vou mostrar tudo isso aí pra vocês O anzol que a gente conseguiu visgar ele O anzol, inclusive ainda tá nele aí visgado Aí pessoal Primeira mão aí pra vocês A gente conseguiu pescar ele A costura aqui da linha Aí vamos lá pra cá Vou mostrar exatamente a linha que a gente visou ele Aqui pessoal Você repare bem que a linha Essa linha é um pouquinho mais grossa do que as demais Quem tá acompanhando aí o vídeo viu Que essa linha é um pouquinho mais grossa do que as outras Essa aqui é uma linha 120 Uma linha 120 Você repare aí que tem ali do lado ali o meu pai Esse que tá do lado aí meu pai e meu irmão O outro lado aí tem três embarcações juntas Uma da outra O último lá da ponta Pegou um também nesse tamanho aqui da gente Mais ou menos Eu vou mostrar pra vocês agora Aqui o arpão Tamo anzol do arpão aqui Que a gente consegue pegar ele Quando ele chegar aqui próximo Esse arpão aí que foi um presente aí do nosso amigo Isaú aí O Isaú aí da De ponta grossa Do princípio de cabuí Que deu esse presente aqui pra nós Inauguração hoje Graças a Deus Deus A gente conseguiu visgar na mão Esse peixe desse ovo Mas esse ovo Quem é do ramo sabe que ele não é peixe muito fácil de pegar não Porque ele salta com duas alvo Mas graças a Deus Com o êxito a gente conseguiu pescar esse aqui Vou mostrar pra vocês agora A isca que a gente pode visgar ele aqui Eu vou mostrar aqui a isca Beleza Bom pessoal Isso aqui é uma Normalmente a gente usa espada Peixe espada Quem conhece sabe qual é o peixe Então isso aqui é um zambaia Uma rabisquinha dele Uma simples rabiscada Essa aqui visa um peixe ter saído de 50 60 aqui Dependendo do tamanho Eu vou mais um Não tá desousando Mas eu quero pra vocês verem Aqui era um pedaço de espada Aqui tá Tem um pedacinho desse aqui de peixe Esse camurupim é um peixe Que ele não tem besteira com isca não Qualquer isca pra ele Tá excelente Aqui o anzol Isso aqui é um anzol número 2 Um aramezinho Bem umas duas pernas de arame Ou três Bem fixa E é dessa maneira que a gente pesca eles aqui Amiga Tudo na mão Trabalhar na mão Aqui as forrojinhas do dedo A gente chama de dedeiro Isso aqui é pra não machucar o dedo da gente De vir da linha Da velocidade que o peixe vai Mostrar pra vocês Como é que se visga aqui Uma isca pra eles Pronto pessoal Ele tá encaixadinho aqui Separe bem que o anzol Tá bem rentezinho a isca Aqui é só jogar na água E pedir a sorte a Deus Pra chumbadazinha no meio Pra afundar a linha Deixar lá na areia A gente conseguiu pescar esse peixe aí Que dá em torno de 30 quilos A gente agradece muito a Deus A gente não colocou nenhum Então a gente tem que agradecer sempre a Deus Independente de pegar ou não A gente tem que sempre estar pedindo a Deus E a nossa saúde Pra gente poder vir aqui Vou mostrar pra vocês aí Que meu pai já tá indo embora aí já Infelizmente ele não conseguiu pescar Infelizmente hoje ele não conseguiu pescar nada Que isso aí faz parte da nossa rotina Isso aí não é de se estrear Isso aí é meu outro irmão O homem pedra Que veio sozinho no barquinho dele aí E conseguiu pescar um desse aqui O apoio do meu irmão Que quando a gente chegou aqui Todo mundo chegou na madruga aqui Por volta de 4 horas Pra 4 e meia da madruga aqui A gente chegou nesse ponto aqui E ele conseguiu pescar um A gente e outro A gente sentiu mais dois Só que os dois Acabou soltando um anzol Que isso é normal Você repara que Hoje o mar tá um pouquinho mais agitado Tem muito vento hoje Mas isso aqui pessoal Pra quem não entende É a época dele mesmo A boa dele Do camurubinho Que ele gosta disso aqui De muito vento Esse período de agosto De julho até dezembro É o período dele Do camurubinho Que ele gosta Esse peixe aqui Ele gosta muito desse tipo de clima Assim Vento Água Muita corrente marinha Aí eu bora Lá fora eu bora Soltou não Não quer conseguir Lá na praia Nem que a gente fala Olha Isso aí Desaguda Pessoal que não conhece Aí o peixe Camurubinho Eu vou mostrar pra vocês Aqui o tamanho da escama dele Aqui o pessoal Usa muito Partesanato Usa muito Partesanato Usa muito Pra Fazer lustre Essas coisas assim De brinco A mulherada Se você ver Por aí Um Poder Isso aqui Pode ter certeza Que é de um camurubinho Aqui O tamanho da escama dele Você repara aí Que o meu irmão Já está indo embora Já está Abrindo a velinha dele Agora ele está aqui De novo Só amanhã Se Deus quiser Você me desculpe aí A Qualidade da imagem aí Porque infelizmente O narro está muito agitado Não tem como Eu fixar o celular Pra poder dar uma imagem De qualidade pra vocês Mas eu peço desculpa A cada um dos amigos Desde já Eu quero dar Desde já Os amigos Eu quero dar Boas vindas aí A galera que se inscreveu Recentemente no canal Seja bem vindo Que vocês façam Um bom proveito Que vocês aproveitem Bastante os nossos vídeos Que curtam Não esqueçam De deixar o seu like Não esqueçam De avisar pro amigo Pro vizinho E vamos junto aí Que a gente vai chegar lá Com a ajuda E a força de vocês A gente chega lá Aí o meu pai E o meu irmão Já tá indo embora Se os outros Que tão aqui parados Os dois São meus irmãos Todos os dois Aí um Eles só peçam Assim só Cada um Tá dando uma embarcação Eles peçam só eles Deus e Deus Aí o amigo Nelinha aí Amigo Nelinha Manda o nosso companheiro aí Manda o nosso companheiro aí Por rede Aí Nelinha Deu o amigão Aí o me pedra Aí o nosso amigo Aí o me pedra Nelinha O me pedra Pegou um camurupi também Nelinha Dá uns 30 pra 40 quilos Também Nelinha Fechou meu amigo E aí pessoal Como é que a gente Deixa aqui a linha A gente deixa aqui A linha bem fixa No pé Que é justamente Pra poder O peixe com uma eventual Puxada Ele faz esse movimento aqui Então nesse movimento Aqui ele trava Entendeu E aqui é um nó Bem fácil de sair Só você tirar Por aqui é fácil Também é bem fácil De dar Também um nó Só isso aqui Você repara Que esse aqui É diferente Pra quem não conhece Quem não é do ramo Esse aqui é diferente Daquele Mas todos Faz o mesmo sentido Pessoal De preferência De preferência Quando vocês forem Deixar o seu Pedir o seu alô Vocês digam A cidade de você É o estado Que eu falarei Com todo prazer Aqui Então eu estou pegando Aqui a lista Da galera Que pediu o alô E eu vou mandar Com muito pressa Para os amigos Que pediu o alô Que pediu o alô Que pediu o alô Que pediu o alô Vou mandar o alô Especial hoje Para o nosso amigo O nosso amigo Roberto Nogueira De Barra Nova Ceará Roberto Me desculpe Por eu ter Falhado com você Nos vídeos anteriores Mas nesse deu certo Um alô Especial para você Meu amigo E muito obrigado Por você estar Acompanhando o nosso canal Nossa alô Também para o nosso amigo Felipe Pescador amador Muito obrigado Felipe Espero que você Tenha fazendo Bom proveito Do nosso vídeo Muito obrigado Por você estar Curtindo o nosso canal O Fabiano O amigo Fabiano Do Riacho Fundo Muito obrigado Fabiano Você que está Acompanhando A gente Se não me falha A lembrança Riacho Fundo Fica em Brasília Muito obrigado Fabiano O Francisco Costa De Barra Nova Pede um alô Para os seus filhos Oséas E Fabiano De Barra Nova Ceará Obrigado Os filhos Do amigo Francisco Oséas Oséas E Fabiano Muito obrigado Amigão Outro aí também Que acompanha o nosso canal Diariamente Muito obrigado Também Meu amigo Você também está Você também é um cara Nota 10 É o nosso amigo Neto do Paraná Do estado do Paraná Muito obrigado Neto O nosso amigo O nosso amigo Léo Molina Simples mais foi de coração Para a nossa amiga E o Ursula Que doou aqui Um protetorzinho Para o nosso celular Que também está protetor Para o nosso celular É simples Mas importante É de coração Muito obrigado A Ursula Sua irmã Daiane E a sua mãe Lissinha Que eu tenho um carinho Muito especial Então pessoal É Hoje foi o nosso vídeo De hoje É Eu espero que cada um De vocês tenham gostado Mais uma vez Peço perdão Por eu não ter conseguido Gravar A visgada do Camurupim Mas a oportunidade Não vou faltar Muito obrigado A cada um Nosso amigo Cieba Que acompanha sempre Nosso canal Diego De Majorlândia Muito obrigado A cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu galera